Entre outubro e março as chuvas são frequentes em Poços de Caldas. Com isso aumentam os casos de alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos. A Defesa Civil nesse período chuvoso, que se inicia em outubro até o mês de março, é o período que a Defesa Civil mais fica em alerta, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Nós atendemos diversas ocorrências, tanto de enxurradas, de fortes enxurradas, de vendavais, de queda de indivíduos arbóreos, de deslizamentos, de movimentações de massa e até de desabamentos de muro. A Defesa Civil compareceu nesses locais, prestou o atendimento necessário para que a normalização naquele local seja reestabelecida o mais rápido possível. A Defesa Civil alerta sobre os cuidados a serem tomados. O que a gente recomenda à população é que se ela verificar que em seu imóvel está aparecendo trincas, fissuras, estralos, algo anormal, algo que não está dentro da normalidade, acionar imediatamente a Defesa Civil, para que a Defesa Civil possa ir até o local, verificar a questão e tomar as medidas necessárias. O Jardim Kennedy II é um dos locais que mais sofre com alagamentos. Basta chover para as ruas das partes mais baixas do bairro serem tomadas pela água. Um rio se forma por aqui. A Lidiane mora no Kennedy II há mais de 20 anos e enfrenta um dilema constante. Se não está em casa e começa a chover, precisa voltar correndo para estar preparada para um possível alagamento. Tem que pensar na casa, voltar correndo, senão dá enchente. E tem que ficar alguém a identificar com a das crianças. A dona Marli viveu uma situação ainda pior. Em fevereiro do ano passado, a água invadiu sua casa e causou muitos transtornos e prejuízos. Eu perdi estante, perdi guarda-roupa, armário. A Defesa Civil pode ser acionada para realizar ações preventivas, assistenciais e reabilitadoras, para buscar soluções a esses e outros problemas. Através dos telefones 199 ou 153 da Guarda Municipal e o 3697 2266.